A CIDADE NO BRASIL Como o Zaqueu, quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais E da sua paz Largo tudo pra te seguir Oh, oh, oh Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Que ela ama somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre E com prazer, vamos trazer Nossa luz, a sua missão Regis Danes, canta pra gente, canta Como o Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti Chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Oh, oh, oh Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Valeu, pique novo Valeu, resta, Nez Maravilha Faz um milagre em mim Mais um milagre em mim Quero amar que o Senhor é meu bem maior Valeu, Já que o Senhor Pai Seja Colo Aquim yn